Música E valeu, valeu todo esse tempo por você esperar Valeu trocar paixões vazias por solidão Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Você é minha vida, a coisa mais linda Presente do céu Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Papo al-americano Eu estou encontrando pessoas que queriam o fim do nosso amor Mas como sempre eu digo Isso tudo só vai acabar falando aquele que Fui com que ele começasse Que ir ao fim do término de que ele se esqueça Você não, amor, eu quero de melhor na minha vida Desculpa se eu não te machuquei Eu te fiz alto e não gostou Na primeira vez que eu te vi E logo senti que você era doido Sinto que eu que pode correr Sem perceber Me apaixonei por você E quando você tem E quando você tem E quando você tem Dezoito Dezoito De dez De dois mil e dez De dois mil e dez Eu te falo diretamente E não Eu te amo Mas eu te amo Eu te amo Não é o que eu quero ouvir É que eu quero porque Não é o que eu quero dizer Não sei o que eu quero dizer Mas você só clara How easy it would be to show me how you feel More than words is all you have to do to make it real Then you wouldn't have to say that you loved me Cause I'd already known What would you be if my heart was torn in two More than words to show you feel That your love for me is real What would you say If I took those words away Then you couldn't make things through My love, today we have a year of love It's the first anniversary of your love It's been a long time that my heart is for you And in my heart there is only space for you If I wanted to get a present in this date I would only ask that this feeling That we have one per the world It would also be eternal and it would also be I would also ask that everything that I feel for you I would also ask that in your heart A return of love, love and love If I'm going to take you I don't need to ask that I have more to thank you For now to be complete our first year of Felicidades For this convivio For this convivio Of love and carinth And for even to be able to share Your biggest concerns I also thank you For the opportunity to give you What you would like to do And I would also like to do justice for you Se por si só, meu amor pode traduzir entre a cidade para nós dois O que pensar se continuar sendo algo de todo o seu carinho Um parabéns para nós por esse ano e por mais um ano que a gente esteja com a gente E agora minha pesquisa que, minha mãe, se você hoje já não faz desculpa Você é a minha parceira, você sabe disso É que eu vou te amar pro resto da minha vida, porque senão você eu já não sei viver Você sabe que discussões existem, mas você pode acreditar que tudo que eu mais quero Nunca te ver sofrer, nunca te ver triste com o mundo do seu, desculpa As coisas que você faz, você sabe que eu tenho E esse ano, não é apenas um ano, eu acho que eu posso te demonstrar um pouco do teu assunto com você O resto vai ser quando a gente estiver bem próximo, bem junto E ter o nosso espetitinho, né? Eu tinha o meu princesa, tá certo, tá bom Sente